Ouro Car, peça o seu pelo app do BB e aproveite benefícios exclusivos. Oferece Bom Dia Brasil! Olá, bom dia! O relatório sobre saúde pública traduz em sífilas o descaso com os pacientes. A gente mostra com exclusividade quais são, entre as grandes cidades brasileiras, aquelas que menos investem na saúde. Das cinco piores, três estão no Rio. Sem dinheiro, faltam médicos, faltam materiais básicos e sobram reclamações de quem busca atendimento. Eu estou sempre cheio, saúde precária e isso aqui é fechado. E você vai ver também aqui no Bom Dia, sete pessoas são executadas numa chacina na região metropolitana do Rio. Homens encapuzados chegaram num carro e abriram fogo. Os bombeiros retomam agora de manhã as buscas por duas pessoas desaparecidas, vítimas de uma cabeça d'água no interior do Rio. Uma pessoa morreu. O presidente Jair Bolsonaro chega hoje à Suíça para o Fórum Econômico Mundial. O objetivo é atrair investimentos para o Brasil. Pesquisadores de uma universidade americana revelam que o mau humor prejudica a saúde. Os gols dos campeonatos estaduais. O Flamengo estreou com vitória. E as imagens do eclipse da Lua que fez muita gente acordar no meio da madrugada só para ver. São esses os nossos destaques. Hoje é segunda-feira, 21 de janeiro. O Bom Dia Brasil está começando. A polícia investiga uma chacina que matou sete pessoas no fim da noite de ontem na região metropolitana do Rio. Outras quatro vítimas ficaram feridas. Foram dois ataques, né, Chico, nas cidades de São Gonçalo e Itaboraí. E os policiais querem saber se esses dois ataques foram cometidos pela mesma quadrilha. Muitos locais eram fãs que foram cometidos pela mesma quadrilha.